E olha quem abriu a casa para o Estrelas aqui no Rio de Janeiro, a casa carioca de Regina Duarte. Não é? Muito feliz você está aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Agora aqui tem esse ventinho, essa brisa. Eu estou vendo que tem uma vista ali, a coisa que traz o Rio de Janeiro, que é a vista do mar. Você gosta de ficar aqui? É um privilégio mesmo. Eu amo essa casa, eu amo esse apartamento, porque ele tem árvores, ele parece casa. Montanha ali, bem atrás, você quer ver tudo, mar, montanha, tudo junto. Aquilo ali é muito símbolo do Rio de Janeiro, assim, né? Você caminha na orla, assim? Faço, calçadão ruim, teróbica no calçadão. E sempre vou de maior para baixo, e aí na volta, que estou bem aquecida, eu caio na água, dou um mergulho. Que energia, hein? Aí volto pronta para enfrentar o dia. Você sempre foi assim? Essa pessoa cheia de energia para malhar, para se cuidar, para ficar bem? Eu acho que eu fui ficando. Eu não era, não. Porque a minha geração, ela começou a perceber, quer dizer, a aprender, né? Que o quanto é importante se oxigenar, entendeu? E queimar calorias. O que a gente gasta também gravando é uma loucura, né? Gasta calorias andando no Projac. Muito! É verdade. Do estúdio para o camarim, troca de roupa. Volta para o estúdio, grava uma cena. Volta para o camarim, troca de roupa. Isso, se você contar, acenda quilômetros no final de um dia. É verdade. Agora eu estava entrando aqui, a gente estava subindo, eu vi um corredor. Gente, fotos, muitas fotos. Toda a sua história está num corredor aqui. Aqui a família completa. A Gabert. Olha, gente. Tem tudo aqui, tem tudo, na verdade. Tem história de televisão, da família. Está misturado, televisão, teatro. Tem teatro. Essa foto é maravilhosa. É sério. O jacuimé está assim. É, mas essa foto lembra muito ele de fone. Tem umas fotos assim. As fotos tão bonitas da Gabriela, hein? Olha que bonitas. É, essas Jairo, né? É, mega fotógrafo, né? Aqui estamos, na sua sala. Ameaçamos. Hoje tem vários... Tudo aqui tem um porquê, né? Tudo tem um escórdio. Nada assim, ah, uma decoração. Não. Por exemplo, isso aqui, que é a minha melhor amiga, amiga de 36 anos daqui do Rio, né? Desde que eu vim pra cá, pra Globo, é Ana Maria Zaremba. E ela fez isso, isso aqui tem o quê? Uns 15 anos. Agora na novela, menina, é incrível, mas eu tenho a Sandra Aguilli que me faz uma coisa de rodar, né? Parecidíssima com a tela ali. Muito. Que foi a escultura que ela deu pra você e pra Clara, né? Isso. Na novela. Que é exatamente esse princípio, né? Ai, que lindo. Olha isso, que coisa. Nossa, é lindo. Eu aceito o lindo. Ah, isso eu gosto muito, porque isso aqui é uma peça que eu quero que você veja. Olha que bonito, olha. Olha que coisa linda. Eu ganhei agora, quando eu fiz 60 anos, do Jaime, do Jardim. Agora pega que você vai levar um susto. Gente, vocês estão entendendo aqui, ó. É papel, é papel machê. Dá pra segurar assim. É papel machê. Que belíssimo. É inacreditável isso aqui, é muito lindo. E aquele piano ali, você toca piano. Não, isso é da minha mãe, que era professora de piano. Eu estudei um pouquinho quando eu fiz Chiquinha Gonzaga, mas pra botar a mão no lugar certo, né? A mulher está em todos os lugares. Mas a mulher invadiu esta casa. Olha aqui. Mas a dona dela, né? Agora eu tô vendo ali que é teu escritório. Ah, é. Aqui tem o escritório. Que é o lugar onde você decora os seus textos. Tem a Clarinha lá também. Eu com a Juliana. Essa é a relação dela. É. Uma fofa essa linda. Ai, que coisa linda. Você continuou tendo contato com ela? Ontem eu tive com ela. Porque eu liguei e falei, tô indo, tal. Ela desceu no prédio e foi me esperar lá embaixo, no portão. Ai, no portão, ela tava no chão, assim, ó. Sabe? Sentada, me esperando. Ai, ela me viu, levantou. Beijinho, mamãe. Delícia. Tchau. Tenho que... Tchau, tchau. Como é que você decora os seus textos? Que eu sei que é de uma forma diferente, assim. Eu comecei, Malu, mulher, escrevendo, reescrevendo os textos. Como uma técnica de memorização. E hoje eu faço, digito no computador. Então você pega o texto todo e faz de novo. Porque eu quero ter a sensação de perceber cada palavra, sabe? A frase parece que passa mais por dentro de mim. Vamos decorar uma frase. Contas a pagar e coisas e telefones e recados. Uma loucura. Muitas coisas. Não, mas pera um pouco. Pera um pouco. Eu tenho aqui, ó. Você é organizada. Eu tô vendo que tudo muito organizada. Coteira de gravação. Tribunal. Olha. Tribunal final pró, Alex. Porque teve o final pro Léo também, que a gente gravou, né? Bom, eu vou pegar uma fala do Alex. Eu sei, mas essas coisas, certeza, certeza, só quando o juiz bateu o martelo definitivamente. Quando eu disser coisas, é com C. Aí vem certeza, certeza, que também é com C. Ah, olha aí. São associações que... Você tem os macetes de... Aí cada pessoa cria o seu macete. Cada um cria o seu código. Cada um tem o seu código. São 40 anos de camada. Nesses 40 anos você trouxe helenas e mulheres, assim, batalhadoras e tal, mas muito frágeis também e ganhou o título da namoradinha do Brasil. Que é um título, acho que você ama. Ou em algum momento você não gostou desse título? Não, eu amo, o título eu sempre amei. O problema do título é que ele refletiu uma situação minha como atriz, onde os autores só me davam papéis iguais, assim. Era aquela menina que entrava pra sofrer. O Eduard Cecília, ele vai ficar noivo, sabe? Eu já não imaginava isso. Hoje, eu acho que as heroínas, elas têm, são mais espertas, sabe? Elas são capazes de atitudes não tão... Brigam, revolucionistas. Brigam, sabe? Se defendem, vão à luta, sabe? Malu Mulher foi isso. Acho que veio muito num momento onde a mulher tava buscando coisas novas, não é? Brigando, lutando. Era um programa que refletia o que tava acontecendo com a mulher no mundo naquele momento. Cansada do teu descaso! Você tá pensando o quê? Que eu sou obrigada a cuidar de você só porque você me deu um nome? Se eu cuida de mim, eu cuido de você. Por que o vento tem que soprar só de um lado? Pra mim, chega! Eu sinto um orgulho enorme de ter participado dessa coisa tão inovadora, quer dizer, em termos, assim, de reflexo do social e também inovadora no sentido mesmo da linguagem de televisão, que depois de Malu, mudou. Agora você fez muita coisa marcante, assim. Eu lembro de Vale Tudo, aquela filha. A tua sorte é que eu não quero prejudicar o Ivan. A sorte é do Ivan! Não tem que viver o resto da vida numa mulher ridícula igual a você! Geral da gordura! Eu fui convidada pra fazer a novela pelo Gilberto, ele perguntou assim, você quer fazer a boa ou a Marta? Eu falei, eu quero fazer a boa. Era você e Glória Filhos, né? Aí no final ele falou assim, não se arrependeu de ter escutado? Eu falei, quase! Sofreu tanto na mão daquela mulher! Que vilã genial! Você gosta de fazer a Marta bem ou não? Não, não, não gosto. Você gosta de fazer a boa? Gosto de fazer a boa. Eu admiro demais atrizes que fazem genialmente, gostam de fazer. E tá na moda também, né? A vilã tá na moda. É verdade. Continua fiel à Boazinha. Não pode ser! Boazinha! Você não é mais a rainha da sucada. Você falou de não fazer boa, fazer a má, não fazer a má, fazer a boa. Eu lembrei da Vilva Porcina. Pois é. Que era maldosa, hilária. É. Com os figurinos, aqueles laços, aquela... Aquilo foi divertidíssimo. A minha porcina. Menina! Ih, patroa! Onde é que você tava, Praga? Quando eu chamo, quero que venha logo. Sou a patroa aqui. Quero tudo a tempo e a hora. Era uma vilã de humor, né? É. E leve daqui esse espato fedorento, antes que suja a água do meu lado. A vontade que eu tinha era de torcer o pescoço dos dois. E o seu também. A gente fez uma sátira uma vez, eu e o André, no video show. Eu lembro! Muito engraçado. Tivemos as Helenas todas, de Manuel Carlos. As três, Helenas. As três. Você tem essa paixão pelas Helenas e ele também pelas Helenas, assim. Foram três? Três, por enquanto. Eu quero a quarta. Foi. Peguei a quarta. Eu quero a quarta. Estamos falando de televisão, televisão. E você já escreveu pra televisão em seriados e tal. Fez várias coisas do outro lado também. Atuando e escrevendo e dirigindo. Você já me dirigiu. É verdade. Pequenininha. Fazendo era o Cobra Cega. Cabra Cega. Cabra Cega. Cabra Cega. Foi teu primeiro experiência de atriz, não, né? Você já tinha feito outras coisas? Eu já tinha feito. Eu fiquei muito honrada com isso. Eu fiquei com a primeira experiência. Você que me escolheu. Olha isso. É verdade. É verdade. Eu já tinha feito. Eu já tinha feito comerciais e tal. Mas eu... É. Fotos tuas. Eu falei, eu quero essa menina que parece uma fada. O que você veio? Aliás... Vem aqui, bebê. Vem aqui. Vem. Ela tava ali há horas querendo participar desse momento. Pula, 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 pula. Ai, que linda. Ih, apareceu outra. São muitas. São muitas. Agora, você gosta de bicho, né? Gosto. Gosto de bicho. Ah, você agora é fazendeira, é. Tô criando gado, tô criando gado brama com o Eduardo, que é pecuarista. E tá gostando dessa experiência, esse momento fazendeira? Muito. Adoro. Você vai lá, cuida. Vou lá, acompanho, vejo nascer do nome. Tem nome em todo mundo? É, porque não é gado pra frigorífico, né? Não é gado pra abate. É gado de lítio. É um gado, sabe, pra ganhar prêmio, pra ir à exposição. Já produziu, já dirigiu, né? O que que falta? Ou não falta? Falta uma certa calma, né? Um certo silêncio. Pra curtir essas coisas todas maravilhosas que eu fui plantando ao longo da vida. Você para e pensa isso? Quanta coisa. Às vezes eu gostaria de parar pra escrever. Criagado. Criagado também. Tá querendo fazer muita coisa aí. Que boa, a gente fica feliz com isso. Não, eu tô com muita energia. Tô super bem, né? Às vezes eu fico dizendo assim, e aí? Como é que você vê a velhice? Te assusta? Não, porque eu vou ter tempo pra fazer muita coisa que não tá dando tempo agora. Vai acalmar. É, você obrigada a me acalmar, né? Porque aí começa a já andar assim, né? Mais devagarzinho. Ah, isso vai demorar. A pessoa tá andando no calçadão, tá fazendo hidroginástica, tá correndo, tá malhando, tá... Nem vai demorar muito esse momento. A gente conversa disso bem depois, tá? Mas eu adorei que você abriu sua casa aqui, carioca, pra gente. Eu adorei você aqui, Angélica. Eu adorei relembrar esses momentos todos, falar um pouquinho, né? Reencontrar esse momento aqui com você foi muito bom. Eu adorei, obrigada. E a neta é um escândalo. A neta. A filha também. A filha é uma querida que eu adoro. A filha toda, tá tudo bem, graças a Deus, né? Que bom. Valeu, viu? Obrigada. Obrigada a você, a toda a equipe maravilhosa. Foi muito bom poder relembrar, não é? Você não gostou também? Lógico, é bom a gente poder rever esses momentos todos, que todo mundo acompanhou com a Regina, que todo mundo sente saudade, poder rever isso tudo também, né? É. Muito bom, adorei. Mas o Estrelas fica por aqui, aqui. Volto daqui a pouco.